Desde menor tinha um sonho que era ser jogador Infelizmente não deu, a vida não deixou Mas além de jogar bola sonhava em ser canto Olha o mundão foi girando e minha hora chegou Mesmo sem nada dar certo, não desisti de cantar Avancei um som atrás do outro até ele estourar E aí menor não desiste, só você pode alcançar Dobre o joelho no chão, Deus vai te abençoar E aí menor não desiste, só você pode alcançar Dobre o joelho no chão, Deus vai te abençoar E aí menor não desiste, só você pode alcançar Dobre o joelho no chão, Deus vai te abençoar Desde menor tinha um sonho que era ser jogador Infelizmente não deu, a vida não deixou Mas além de jogar bola sonhava em ser canto Olha o mundão foi girando e minha hora chegou Mesmo sem nada dar certo, não desisti de cantar Avancei um som atrás do outro até ele estourar E aí menor não desiste, só você pode alcançar Dobre o joelho no chão, Deus vai te abençoar E aí menor não desiste, só você pode alcançar Dobre o joelho no chão, Deus vai te abençoar E aí menor não desiste, só você pode alcançar Dobre o joelho no chão, Deus vai te abençoar Dobre o joelho no chão, Deus vai te abençoar